Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e a aula de hoje é em homenagem aos 50 anos do Complexo Disney de Orlando e quando a gente pensa em Disney, quem vem à nossa cabeça? O Mickey! Então é exatamente por isso ele está presente na aula de hoje e eu vou fazer uns toquezinhos diferentes, uns toquezinhos em 3D além da pintura para dar uma graça, uma bossa aqui bacana nesse Mickey. Inclusive a Disney sempre tem temas aí super bacanas, que a criançada ama os filmes e na última quarta-feira eu fiz uma live pintando o filme Red, uma fera para crescer se não for esse o nome a gente coloca aqui embaixo, depois a edição vai botar aqui para mim o nome certo mas é um filme super bonitinho e eu pintei aquele panda vermelho que a menina se transforma e vou botar inclusive no final da aula junto aqui comigo e eu vou trazer como ficou o resultado desse bolo E antes de começar a aula eu quero dar um recado que amanhã, dia 21 de março de 2022 começa a Semana dos Bolos Floridos, um evento 100% gratuito e online que você vai aprender tudo para começar a deslanchar a sua carreira na alta confeitaria Então, você ainda não se inscreveu? Aqui embaixo tem o link, entra no link e aproveita Depois de se inscrever também entra no grupo do WhatsApp porque por lá você vai receber todas as informações, todos os links das aulas tudo direitinho para não perder nada, tá certo? Então, agora sim, deixa de papo, vamos trabalhar! E para começar aqui, eu preciso falar da transferência que é muito simples de fazer você simplesmente vai pegar um desenho que você queira, no caso aqui o Mickey passar para um papel vegetal ou um papel manteiga que seja um papel que seja assim, olha, transparente que enxergue dos dois lados risca o seu desenho mas do outro lado aqui do verso você vai passar o lápis por cima para conseguir fazer a transferência do desenho para o bolo posiciona exatamente onde você quer e aí risca tudo novamente e assim consegue fazer o desenho aqui no lugar certinho que você escolheu Mas Lu, por que você fez essa orelha comida aqui em cima? Você vai dobrar a orelha pintando aqui para cima? Não! Na realidade, depois eu vou depois da parte da pintura eu vou fazer um acabamento em 3D então, essa orelha ela vai subir aqui um pouquinho mas é importante, inclusive, ter esse modelo aqui para saber se a altura vai bater certinha tá certo? E eu vou pintar com os corantes da Lully Candy e vou mostrar agora o nome de todos os corantes bom, o branco, o preto esses são padrão que a gente precisa ter o amarelo do rostinho dele esse tom de beijinho eu vou usar o joia e para os detalhes mais avermelhados e rosados da boca eu vou usar o vermelho simples e esse aqui que é o pitanga que é um rosa bem interessante e para as sombras eu gosto muito de usar marrom esse aqui é um marrom chocolate e eu vou diluir no álcool de cereal e começar agora o passo a passo eu vou começar pela cor mais clara sempre comece pelo mais claro não comece direto pelo preto não porque dá encrenca então vamos começar pelo mais claro eu vou pegar aquele amarelinho misturar um pouquinho de nada mas bem pouquinho mesmo com o rosinha que é o rosa pitanga e um toquezinho do branco e aí eu vou fazer essa misturinha olha lá tá dando pra ver? essa misturinha que dá um tom de pele mas eu vou usar muito mais álcool do que o corante para fazer a base então eu vou diluir bastante no álcool e tirar o excesso do pincel e eu vou começar aqui pela pontinha do focinho dele e sempre seguindo o pincel olha de acordo com a forma do objeto ou seja de acordo com o desenho eu não quero aqui vazou um pouquinho olha lá aqui vazou um pouquinho eu vou pegar um pincel limpinho tiro o excesso molho um pouquinho com água olha e a água vai servir de borracha então eu consigo limpar com bastante cuidado o pincel ele tá úmido ele não tá encharcado e aí eu tiro aqui o que borrou mas continuando aqui eu venho seguindo a forma de todo o objeto então o rostinho dele se aqui é arredondado pra esse lado eu venho com o pincel arredondando aqui não tem problema porque depois a gente vai pintar mais escurinho mas eu venho arredondando e com isso eu já crio um volume se eu fizer a pincelada reta ele fica chapado conforme eu faço o movimento olha lá botar um pouquinho mais aqui conforme eu faço o movimento a forma dele eu venho seguindo do pincel a forma dele a gente já consegue visualizar de uma forma muito melhor a gente vê o volume e aqui eu tô usando um pincel língua de gato esse aqui é o número 4 mas o importante que o pincel que você esteja usando seja um pincel macio e que você consiga usar de acordo com o tamanho da área que você estiver trabalhando então não fique preso ao número do pincel ah não vou fazer porque eu não tenho essa numeração porque o importante é você dimensionar de acordo com o que você tá trabalhando então se eu tivesse com uma área com um pincel muito grande talvez eu não conseguisse fazer a pintura aqui corretamente como eu tô com um pincel proporcional eu consigo pintar tudo bonitinho e olha lá o legal do pincel língua de gato porque ele é fininho na ponta e é chatinho então eu consigo pegar aqui alguns cantinhos e aí pinto todo o contorno aqui do rosto olha lá aqui a parte da bochechinha a mesma coisa sempre com o corante bem diluído porém não pode ter excesso do álcool tá porque senão ele começa a escorrer e aí mancha o seu trabalho aí tem que limpar para enfim então feita a base eu agora vou começar a dar volume eu não quero que essa tinta fique chapada aqui então a gente observando as formas o que a gente vê aqui a ponta do nariz a ponta do focinho dele vai ser sempre um pouco mais clara e onde tem curvas como por exemplo aqui no queixo ou aqui a dobra do focinho é mais escuro então a gente entra com o efeito de sombra e aí o que eu vou fazer eu vou pegar um toquezinho daquele marrom misturar com o pouco desse bege que eu construí aqui para a pele e vou botar também um pouquinho do vermelho para dar uma iluminada aqui para dar uma aquecida nessa sombra não ficar uma sombra tão pálida toda essa área aqui ela é mais escura e aí eu fiz a linha e volto com o pincel da base e tiro a marquinha ó do leve batidinhas e vou tirar a marquinha para não ficar aquela linha reta da sombra tá vendo mesma coisa toda essa área que está aqui para trás dos olhos aqui também é tudo bem mais escuro então vamos escurecer toda essa área que está aqui para trás um outro pincelzinho menorzinho olha eu venho só misturando para não ficar aquela marca forte mas depois em alguns pontos eu posso inclusive vir com traço de preto para fazer o contorno que fica bem interessante quanto maior a interseção mais sombra eu tenho então mais escuro eu coloco essa basezinha aqui eu vou deixar ela bem mais escura porque o focinho está fazendo muita sombra aqui na parte de trás olha então aqui a gente deixa bem mais escurinho mas para não ficar a linha a gente volta só com um toquezinho do álcool olha e faz a misturinha aqui para a gente ter noção do volume eu vou fazer a mesma coisa então eu vou seguir essa linha aqui e puxando com o pincel para tirar o efeito olha fazendo aqui mais volume porém eu não quero a linha totalmente marcada de sombra quanto mais esfumaçada a gente conseguir aplicar aqui melhor e depois que eu trabalho a sombra aqui é legal pensar no ponto de luz então eu venho com corante branco se quiser pode ser dióxido de titânio também e venho olha iluminando vou pegar inclusive um outro pincel aqui para mesclar então venho arredondando só com álcool para mesclar as cores todas olha mas sempre como eu falei seguindo a forma nunca aplique reto sempre seguindo a forma então se esse focinho é arredondado eu venho seguindo a forma olha como saltou realmente para frente com a mistura do branquinho aqui na frente olha lá eu só estou misturando um pouquinho mais corante para não deixar a marca mas ele saltou para frente e aqui a bordinha ficou com muito mais sombra então vou continuar a sombra aqui para essa parte da boca toda essa parte aqui vai ter muito mais sombra do que a parte superior porque é o que está por baixo aqui já é importante eu prestar atenção só limpar aqui que entrou na boquinha mas prestar atenção que eu já tenho a curva da bochecha então eu venho com a curva aqui da parte inferior do focinho mas agora eu já venho com a curva da bochecha aqui no topo aqui eu não vou evidenciar tanto o escuro deixar só uma leve marcação e vou colocar muito mais do clarinho então vou botar aqui mais do branco porque essa bochecha conforme ele ri ela sobe vem pra frente fica mais claro então aqui misturando os corantes eu faço esse ponto de luz aqui na parte de cima importante seguir aqui a forma pense realmente como se fosse um rosto humano é um ratinho que tem traços humanos então a gente tem que pensar também como é a formação do rosto então aqui essa área também eu vou iluminar um pouquinho mais olha quando eu trago o branco aqui como fica bem mais interessante botar um pouquinho mais de álcool pra tirar a marcação olha a gente vem puxando pra dentro e aí tiro a marca mas aqui tem essa linha dos olhos que tá um pouco invisível mas a gente tem que posicionar a respeito de sombra aqui fica mais escuro mas o contorno dos olhos é perdão aqui fica um pouco mais claro mas o contorno dos olhos é mais escuro e como eu falei eu tô botando um toquezinho do vermelho também a essa sombra tá pra deixar essa sombra mais aquecida então olha lá o contorno aqui dos olhos e espalho com o pincel da base e aí essa sombra fica bem esfumadinha quanto mais eu esfumo essa sombra melhor fica então eu venho aqui com leve batidinhas olha e misturo e aqui a parte interna eu vou continuar nesse mesmo processo eu tô com um pincel número zero mas se você quiser essa parte interna pode usar vou até pegar aqui um outro pincel olha mais fininho ainda um pincel zero zero porque eu consigo fazer a linha ainda mais precisa bem bem fininha olha só quanto menos fio tiver no pincel mais fino fica o seu traço então eu consigo fazer aqui olha o contorno bem bem fininho como essa área interna aqui ela é bem miudinha vou pegar um pincel menor pra poder espalhar aqui um pouquinho e observa que eu tô colocando mais sombra de um lado do que de outro tá eu não tô colocando tanta sombra interna tô colocando mais nesse ladinho aqui de fora novamente venho com branco aqui olha pra dar mais volume espalha a pontinha pra não ficar aquela marca então espalho bem aqui a pontinha e vou botar um pouquinho aqui no topo também todo esse processo daqui vamos fazer pra parte de baixo aqui do queixo e bochecha então olha lá novamente o queixo ele é marcado então aqui essa interseção do queixo inclusive eu faço uma sombra maior e a parte aqui inferior toda eu tenho mais sombra do mesmo jeitinho que eu repeti o processo da sombra aqui na parte do queixo aqui na borda da boca eu vou caprichar no clarinho pra dar o efeito da luz só tirar a marca mas aqui a borda da boca é toda mais clarinha porque a parte interna inclusive terá um contraste grande por conta que é mais escuro porque tá dentro da boca e a língua também avermelhadinha olha como de fato ganhou volume eu vou aqui só na bordinha acrescentar aqui não tem problema porque depois eu vou pintar de preto só nessa bordinha aqui eu vou fazer uma curvinha inclusive vou misturar com aquele pincel miudinho pra ficar fácil de tirar a marca mas eu quero só uma pequena marcação aqui do marrom pra fazer uma sombrinha tá e agora essa curvinha aqui também eu vou fazer a sombra só que essa sombra é pra baixo então eu faço a curvinha aqui já com efeitozinho de sombra então por isso eu não tô com um pincel tão fininho depois eu com um pincel bem fininho eu faço a marcação mais escura ali no topo então olha lá puxo aqui só essa sombrinha e misturo pra não ficar a marcação e aí com aquele pincel bem fininho eu venho só com o marrom e um toquezinho do preto e faço a linha mais marcada nesse caso eu só risquei aqui com ponta fininha do pincel e dei uma travada na respiração pra não ficar a marca agora eu vou fazer a parte interna da boca e depois essas marcações eu também vou fazer em outros pontos tá mas aqui olha inclusive se quiser aproveitar essa própria linha fazer um pouco mais de sombra pode puxar dela também pra ainda que escurecer um pouco mais o efeito dá mais efeito de sombra misturando sempre pra não deixar a marca agora sim vou fazer a parte interna da boca então eu vou começar pela língua que é um pouco mais clara e depois eu venho pra parte mais escura então eu peguei aqui só o rosinha fiz a curva agora sim tem que tomar bastante cuidado pra não deixar o rosa vazar no resto da pintura inclusive volto aqui olha pra fazer o contorno bem bonitinho e vou colocar um toquezinho de branco aqui na parte da frente da pontinha olha fazer mais uma curvinha aqui dá um iluminado misturo mas esse iluminado na ponta fica bem interessante olha dá a sensação que a pontinha da língua tá ainda mais pra fora da boca e puxo aqui pra dentro só pra poder deixar ela marcadinha depois eu faço o tracinho aqui da divisão dela e aí essa mesma misturinha do rosa eu vou acrescentar um pouco do vermelho mas eu vou também colocar um toque do marrom pra escurecer então eu tenho vermelho rosa e um toquezinho bem sutil do marrom pra fazer a base aqui da boca tira bastante o excesso do álcool pra não deixar escorrer e começo a fazer as camadas pra escurecer a parte interna da boca então eu venho primeiro com esse toque do marrom depois nos cantinhos com o pincel bem miudinho eu começo inclusive com o preto pra dar ainda mais destaque quanto mais escuro menos incidência de luz mais profundo menos incidência de luz o que tá lá atrás fica mais escuro o que tá mais a frente fica mais clarinho por isso é importante colocar um toquezinho do vermelho também pra ter a sensação que a boca interna é vermelhinha mas agora aqui como eu falei sem respirar pra não tremer eu vou traçar a linha do contorno da boca então prende a respiração e apoia também o pulso e aí você consegue fazer a linha bem certinha eu vou fazer todo o contorno da boquinha e agora eu venho puxando escurecendo olha com o pincel fininho eu venho escurecendo a parte que tá mais profunda e deixando mais clarinho que tá mais pra frente agora eu vou botar um toquezinho aqui do vermelho na língua só pra misturar um pouquinho essas duas cores então do rosa fazendo uma transição aqui pro vermelho pra ficar mais cara ainda de língua pra ficar mais escuro por trás então eu escureço um pouquinho a parte de trás da língua e na frente ela fica mais clarinha e pra fazer aqui o acabamento da língua vem com aquele pincel bem fininho e traço seguindo o desenho ó só o contorno olha como faz o efeito muito mais interessante tá vendo eu fiz só esse pedacinho do contorno depois eu vou fazer nele todo mas era pra ter realmente a ideia que como esse contorno a gente tá lidando com o efeito de animação isso traz dá muito mais vida ao desenho então agora eu vou pintar os olhos porque é bem branquinho e depois eu vou seguir pra parte preta que seria aqui o focinho bem a bolinha preta e a parte aqui de trás da cabeça e da orelhinha e pra dar ainda mais destaque eu vou pintar toda a área branca de branquinho realmente e depois só acrescentar a pupila aqui dos olhos a íris e a pupila pra fazer os cantinhos eu prefiro usar um pincel bem fininho e aí eu consigo ter mais precisão nos cantinhos mas se você quiser pode fazer também com uma canetinha que super funciona tá e pra pintar a bolinha aqui eu também vou fazer do mesmo jeitinho eu vou fazer uma sombrinha aqui e deixar um iluminado aqui na ponta então eu faço o contorno mas eu não vou pintar ela por inteiro e depois eu vou mesclar com um pincel branquinho vou fazer um acinzentado e ali eu consigo fazer um detalhe melhor agora com o pincel fininho eu acerto as quinas e aqui eu tenho que fazer também a sombra eu deixei por último porque aqui eu tenho que fazer uma leve sombrinha embaixo desse focinho vermelho desse focinho vermelho não gente desse focinho preto tô louca e aqui eu venho com o toquezinho do branco na ponta e vou misturar olha lá e aí eu consigo uma transição do acinzentado tiro o excesso do corante no pincel pra misturar bem mas seguindo a forma eu deixo aqui mais branquinho mais cinzinha e pra baixo a gente mistura o preto então ele fica cria um iluminado posso botar mais inclusive a pontinha mais branquinha ainda mas lembre-se de seguir a forma então pra um lado e pro outro seguindo a forma desse focinho não vou fazer retinho e pra ponta quanto mais escuro melhor aqui quer dizer na ponta eu digo base aqui na ponta mais clara e aqui na base mais escuro venho pra aquela misturinha de sombra e faço aqui olha bem bem na base e só com álcool puxo pra não ficar a linha marcada olha como de fato o focinho entrou porque tem essa linhazinha de sombra abaixo dele agora que o rosto tá todo prontinho vamos pegar um pincel maior e pintar ele todo de preto porém eu também vou colocar um iluminado em alguns pontos o mesmo iluminado que eu botei aqui então aqui no centro da cabeça eu vou iluminar e depois aqui a orelha por cima eu vou colocar um acabamento de massa de pasta americana preta e aí ele vai finalizar o volume aqui no topo da orelhinha e essa outra também mas essa a gente não vai colocar tanto volume vamos botar mais na que tá em cima seguindo com a forma que está o objeto se a cabeça é arredondada eu vou sempre arredondar e conforme eu chego aqui perto olha eu vou também cuidado só pra não botar muito álcool então aqui chegando perto eu também venho com um pincel mais fininho começa sempre clarinho e depois vem com a cor mais pesada mais forte tá mas vem sempre clarinho pra ser mais fácil de trabalhar aqui a ponta da orelha eu não vou me preocupar muito exatamente porque depois eu vou colocar a parte do 3D então só tô realmente marcando a posição mas olha o que eu falo tá vendo eu fiz a orelha com uma forma seguindo a forma dela aqui independente da cabeça a forma da cabeça eu sigo em outro ângulo correto? então aqui com um pincel fininho pequeno esse aqui é um pincel número 2 prendo um pouquinho a respiração pra não correr o risco de sujar e venho aqui devagar sem pressa a gente tá lidando com uma cor bem escura então tem que tomar cuidado pra não sujar consegue limpar? consegue limpar porém é mais difícil então vamos devagarinho não custa nada agora como eu falei eu vou acrescentar uma luz um iluminado um cinza aqui no centro da cabeça e depois por último eu pinto essa última orelhinha ali de baixo mas olha eu vou mesclar essa sombrinha com o iluminado mas eu quero que dê mais noção de volume a essa cabeça então se eu fizesse ela toda chapada preta não ia ter muita graça o bacana aqui é exatamente esse toquezinho de luz e aqui também olha no topo da bochechinha também vou botar um toquezinho aqui e aqui nesse contorno olha como a cabeça ganha mais volume eu só espalho um pouquinho e a cabeça de fato ela não tá chapada agora aqui vamos pra outra orelha as orelhas como eu falei eu não vou brincar nada de luz e sombra agora vou primeiro colocar a parte do volume de 3D pra depois em cima da massa preta aí sim eu coloco alguma pitadinha de branco e aí ela também vai ganhar mais volume mais efeito de luz e sombra mas eu só tô marcando deixando ela posicionada pra depois entrar com a massa mas por que Lu que você tá fazendo essa base caso apareça algum fundo ele tá marcadinho de preto ele não tá branco então é só o acabamento ok agora com a pasta americana preta então eu vou sovar aqui e vou tirar toda a marcação dela eu quero fazer uma bolinha sem marcas então pressiona bastante tira qualquer rachadura que possa vir a ter e vou fazer uma cobrinha e aqui olha eu vou contornar toda a orelha pra dar um volume extra aqui e depois finalizar o acabamento com a pintura em branco vou pegar um pincelzinho vou passar água mesmo então só um toquezinho aqui de água olha tanto que vai até tirar um pouquinho do corante não tem problema como eu expliquei a água é uma borracha que é limpar a pintura mas aqui só realmente pra suficiente pra eu conseguir aplicar essa cobrinha de massa e com aquelas estequinhas de borracha eu tenho essas aqui da Lulikendi que são mais macias e existem essas outras aqui que são mais firmezinhas enfim muita gente chama de pincel de silicone você pode aí procurar em lojas de artesanato ou mesmo no site da Lulikendi inclusive quem é aluno tem desconto da Lulikendi agora na abertura da próxima turma tem desconto tanto da Lulikendi quanto da loja Cake Design lá também vende tá então vamos lá então aqui com esse pincelzinho olha eu venho puxando pra dentro e unindo olha bem eu consigo deixar praticamente sem marca nenhuma eu vou puxando com bastante cuidado e unindo a massa ao bolo por isso é importante pintar a base tá vendo porque aí a gente tem um efeito aqui deixa eu apertar um pouquinho só pra não ficar tão tão redondinho ó aperto até um pouquinho aqui primeiro com a mão então aperto aqui só um pouquinho com a mão pra facilitar mas depois esse acabamento eu faço com a estequinha mas olha como fica interessante depois se precisar tirar aqui o excesso caso tenha excesso de massa a gente tira então só apertei com o dedo pra facilitar pra não sair da forma e aqui ó vou até pegar outra estequinha também mostrar que dá pra fazer com as duas e aí vem puxando e tirando qualquer marca olha vem puxando e aí você modela se precisar pode umedecer um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho não umedece muito não só um pouquinho só pra poder amolecer um pouquinho a massa e deixar mais uniforme e do mesmo jeito que eu puxei aqui pra dentro eu vou fazer isso também pra dar um acabamento vou puxar um pouquinho aqui na área externa pra dar um acabamento não ficar arredondadinho olha então a gente vem com um pincelzinho aqui na ponta só pra conseguir unir melhor a massa ao bolo e aí fica com o acabamento perfeito pra realmente dar a sensação que a orelhinha tá saindo do bolo não foi colocada ali tem algumas olha inclusive com a quina bem retinha e agora pra de cima eu vou repetir o processo porém eu vou deixar uma área maior de massa pra completar essa parte do topo então inclusive é legal eu observar aqui que tá pintado olha qual tamanho devo seguir pra seguir aqui é importante ser transparente pra gente conseguir visualizar o que tá atrás então pra seguir a altura ali da orelha pressiona bem pra tirar todas as marcações todos os vincos e aqui no caso eu vou deixar essa área que é aqui do topo mais grossinha e só afinar aqui as duas pontinhas eu venho medindo aqui pra ver se tá certinho ok o tamanho tá legal então eu vou umedecer aqui a peça na parte de trás eu não vou nem umedecer no bolo porque tem essa área superior então eu umedeci a peça bem de levinho olha não é muita não é só pra fazer uma gominha tá vendo olha lá minha mão como ficou pretinha fez a gominha pra conseguir colar e aí posiciona mede a altura se tiver mais alto a gente tira então aqui eu vou abaixar um pouquinho eu posso pressionar pra encostar um pouquinho aqui olha na parte de trás do bolo e do mesmo jeitinho que eu fiz na outra eu também vou aqui pressionar com a mão só pra ajudar a fixar aqui a parte interna aqui eu vou tirar uma pontinha só pra me ajudar quem achar que prefere fazer tudo com o pincelzinho faz com com a estequinha de borracha ou pincel de silicone como preferir chamar mas eu gosto de dar esse apertãozinho pra ficar mais fácil já é meio caminho andado eu achei que ficou muito gordinho aqui atrás olha então eu vou tirar o excesso como tudo isso aqui eu pressionei não tá colado eu consigo cortar sem sujar o bolo e depois acerto as pontinhas com a esteca só cuidado pra não pressionar aqui demais e acabar perdendo o arredondado da ponta tá isso é super importante vou tirar um excesso daqui do meio também que eu acabei botando massa demais agora sim tirei o excesso a orelha ficou mais proporcional e eu repito o processo da outra alisando a parte interna com a estequinha acabamento feito vamos ao branquinho então eu vou colocar um toque de branco aqui na borda suavizando um pouquinho com o preto pra não ficar tão marcado então venho com o pincel preto e tiro só as linhas olha deixo o iluminado mas sem ficar com aquela linha marcadona e do mesmo jeitinho só um leve toque aqui dentro olha nos dois lados e também suavizando pode inclusive olha escurecer mais ali mas somente pra dar ainda mais efeito de luz e sombra então agora eu só vou fazer o contorno como eu fiz aqui na boca e aí o desenho está finalizado agora sim com contorno orelha sombra luz tudo que tem direito o Mickey aqui em homenagem aos 50 anos e claro é aquele desenho clássico Mickey a gente consegue fazer pra inúmeras festas de aniversário de um ano principalmente várias outras e aqui se quiser colocar outros elementos pra mudar um pouquinho esse estilo dele à vontade colocar uma gravatinha finalizar o corpo enfim colocar elementos de outras coisas não só do próprio Mickey mas mesclando os temas então de repente um Mickey comendo pizza então coloca uma pizza junto não importa o importante é ter a base sabendo como construir a base você pode fazer qualquer coisa e como eu prometi aqui o pequenininho vou até levantar porque ele é tão miudinho olha ele aqui finalizado no bolo eu expliquei na outra aula na aula de quarta-feira eu só fiz a placa da frente e depois cobri o bolo e só colei ele ali e finalizei a pintura bem tranquilo bem simples quando você precisa antecipar alguma parte de pintura no final vai estar enrolado para fazer a entrega faça isso faça uma placa e depois aplica porque aí você ganha muito mais tempo e aí é só finalizar algum pequeno detalhe e está tudo certo e lembrando que eu já falei lá no início da aula amanhã começa a semana dos bolos floridos então olha o link aqui embaixo entra se cadastra é gratuito é 0800 vai lá assiste as aulas porque a semana está imperdível e aproveita e entra no whatsapp também e depois dá uma olhadinha lá no instagram todos esses bolos estão por lá e muitos outros enfim enquetes várias coisas interessantes também passam lá no instagram então te espero na próxima aula que no caso é amanhã e aí Obrigado.